Que a Fernanda Trigueiro tá na redação agora com um chamado urgente, eu prometi detalhes, acabamos de finalizar e de ter um desfecho muito trágico do assunto, do momento envolvendo o cantor que fez dupla em 2008 com Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo faleceu num acidente trágico lá em Goiânia, num acidente de automóvel em 2015 e exatamente seis anos depois morre o cara que ele fez dupla, esse cantor que tava desaparecido, foi encontrado o corpo dele, atenção a polícia confirma, encontrado o corpo do sertanejo Luiz Mar Damasceno, 45 anos em uma área de mata, primeiro encontraram a moto, isso nós falamos ontem, polícia voltou ao local como a gente falou aqui que ia acontecer uma nova operação com cães farejadores e tudo mais, e agora encontram o corpo, foram divulgadas imagens desse circuito de segurança que mostram os últimos momentos do cantor ainda com vida, o caso sendo esclarecido, a Fernanda com fontes direto de Goiânia, ela traz cada detalhe o desfecho dessa história, hoje uma edição especial do primeiro impacto com o desfecho de vários casos, caso Júlia e Cláudia, encontradas mortas, caso Leandro Patrocínio, mais um preso na história, agora a questão do cantor, Fernanda Trigueiro, é com você, é urgente ao vivo, prioridade sempre redação ao vivo, bom dia Fê. Oi Dudu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Dudu, essas imagens das câmeras de segurança foram cedidas pela própria Polícia Civil de Goiás, são as últimas imagens de Luiz Mar Damasceno em vida, a gente vê ali pela data no dia 11 de junho, na sexta-feira, logo depois que ele foi nessa loja ferragista, a gente vê aí o momento em que ele coloca a corda que ele comprou ali na moto dele, ele inclusive conversa com funcionários ali da loja, Dudu e leva e compra 5 metros de corda, depois ele, ó, aí o momento em que ele chega na loja, depois a gente corta a imagem, ele negociando, conversando com o funcionário, compra então 5 metros dessa corda e depois ele sai, ele coloca a corda ali naquela caixa de papelão, ali na moto vermelha dele que está ali no canto superior da tela, Dudu. Depois disso, ele desapareceu, não foi mais visto e a família esperou um dia, esperou até o sábado pra dar queixa na polícia. A partir daí então começou uma investigação. O que era muito intrigante é que realmente ele saiu da casa dele sem dizer nada pros pais, sem dizer onde estaria indo, ele quem saiu das 9 da manhã até uma hora da tarde da sexta-feira porque ele tinha um show marcado para o dia dos namorados em um bar ali na cidade, mas ele saiu de casa sem o aparelho celular. A moto dele foi encontrada em uma área de mata, mais ou menos uns 3 quilômetros da casa dele, segundo os próprios familiares, ali era um local que Luiz Mar não costumava ir, então isso também já foi uma questão aí que foi levada em consideração. Os familiares e os amigos acompanharam essas buscas ali pela área de mata, inclusive os pais dele levaram peças de roupas, toalhas para que os cães farejadores fizessem esse trabalho ali na mata e aí Dudu, infelizmente, não demorou muito para a polícia conseguir encontrar o corpo do cantor sertanejo. Foi o grupo anti-sequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais que estava aí fazendo essa busca, essa força-tarefa. Foram 4 dias de busca, né Dudu, desde quando ele desapareceu. O corpo foi encaminhado para o IML, a polícia agora aguarda os resultados da perícia, mas o delegado Dudu não descarta a possibilidade de suicídio, até por conta de todas as circunstâncias. Na moto mesmo a perícia foi feita, não foi encontrada nenhuma digital, também não foi encontrada sinais de que ele teria se envolvido em um acidente e também não foi encontrado sangue. A família, em depoimento aos policiais, já tinha dito que ele vinha enfrentando um momento muito difícil, tanto na vida profissional, sem shows marcados, quanto na vida pessoal, em que ele se separou, estava com problemas financeiros e inclusive fazendo tratamento psiquiátrico, Dudu. É verdade. Só um pouquinho, além só para a gente finalizar, como ele era muito conhecido ali na cidade, Goiânia, que é o berço do sertanejo, além da parceria da dupla com Cristiano Araújo, em 2008 a gente mostrou imagens recuperadas, ele também fez um trabalho de instrumentista com diversas duplas, como Matheus e Cauã, Mayari e Maraíza, Henrique e Juliano, então ele era realmente muito famoso, fazia muito sucesso nessa área ali dos sertanejos, viu Dudu? É, agora você viu, a gente falou isso aqui ontem, a gente falou, ó, se abre agora uma nova linha de investigação para um possível, um possível tentando aí contra a própria vida dele, né? A gente falou que a gente levantou a informação de que ele saiu sem o celular, quem sai sem o celular não quer ser rastreado, não quer receber mensagem, essa coisa e tal, então ele saiu sem o celular, isso já é algo que chamou atenção, depois então que a mãe falou que ele já vinha de um processo de depressão, de um processo de enfrentando até dificuldades porque amava música, mas não estava conseguindo fazer show por conta da pandemia e se agravou ainda mais os problemas que tinha com a questão da saúde mental, da saúde do ser interior e aí de repente acontece essa situação com ele e ele decidiu então provavelmente sair de casa para tirar a própria vida, já que aquela perícia foi feita na motocicleta, não encontraram a digital de nenhuma outra pessoa, era uma região de mata, ele não foi muito longe de casa. Agora a gente lamenta, né Fernanda, que nenhum, que ele não tenha levado o celular, porque a gente já viu muitas vezes coisas simples, mas que fizeram e ajudaram salvar uma vida, como por exemplo, tem até programas que são feitos por grupos no próprio metrô de São Paulo, que se coloca em determinados pontos até bilhetinhos incentivadores à vida, incentivadores à pessoa não desanimar diante de tantas dificuldades, diante da depressão e assim, isso é muito importante, tanto é que foi feito até iniciativas em viadutos geralmente aqui de São Paulo, onde se tem muitas pessoas querendo se jogar e tal, eles colocam aqueles bilhetes e a pessoa acaba pegando aquilo e às vezes uma frase que a pessoa lê já faz a pessoa mudar de ideia e reverter a situação de tentar tirar a própria vida, certo? Então, atenção, ele foi encontrado, o corpo dele, numa área de mata, ali é conhecido como Morro do Mendanha, ele estava desaparecido já há quatro dias, como adiantou a Fernanda, a polícia civil trabalhou nesse caso, ele já fez dupla, como a Fernanda disse, com o sertanejo Cristiano Araújo, mas trabalhou musicalmente com outros grandes nomes da música sertanejo, Cristiano Araújo, a gente tem música para relembrar, vou tentar conseguir novamente hoje para exibir o vídeo do Luiz Mar cantando com o Cristiano Araújo para você de casa relembrar a dupla que eles fizeram. De acordo com a corporação, o Luiz Mar foi achado morto na área de mata, cerca de seis quilômetros de onde a moto dele havia sido encontrada. Então, ou seja, olha lá, as apresentações do Cris com ele, de 2008 ou até antes, olha. Então, meu povo, você entendeu? A moto dele já foi encontrada não muito longe da casa e do corpo até a moto a distância de seis quilômetros. Conforme a polícia civil, o corpo do sertanejo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, realização de exames periciais, né, que devem apontar a causa da morte. O delegado Tiago Martimiano, responsável pelas investigações, informou que há puras circunstâncias da morte do cantor. Luiz Mar teria saído de casa, residencial Serra Azul 2, na sexta-feira, sem levar o celular, saiu apenas com a moto. Ele morava com os pais e uma tia. Segundo, segundo, a ex-mulher de Luiz Mar, o músico, faria um show no último sábado. Porém, ele também não compareceu no show. Então, ele some desde sexta-feira, o show que tinha no sábado não aparece e depois agora, moto primeiramente encontrada, depois o corpo. Uma câmera de segurança registrou, eu tenho imagens, do momento em que Luiz Mar comprou alguns metros de corda em uma ferragista. Isso é o bairro Goiá. É isso, Fernanda, que fala? O bairro lá que foi encontrada essa loja e essa câmera da corda, é isso? Isso mesmo, Dudu, no bairro Goiá, aí uma loja ferragista, então ele ali conversa com o funcionário, inclusive depois da grande repercussão, a polícia conseguiu chegar até a loja porque o funcionário reconheceu, né? O Luiz Mar procurou a polícia e aí o dono da loja acabou cedendo essas imagens para a polícia civil que foram importantes também para a investigação, né, Dudu? Agora, um outro ponto que chama bastante atenção é que no dia que a moto foi encontrada, a moto estava intacta, inclusive com o capacete dele ali preso à moto, então realmente não tinha nenhum sinal de violência, nenhum sinal criminoso, né?